Esse é o nosso segundo episódio da nossa série que veio pra te ajudar a variar as ideias de como deixar os seus pratos mais nutritivos. E pra você que perdeu o primeiro episódio, aqui embaixo tá o link e hoje eu vou ensinar nesse segundo episódio uma combinação pra você que gosta de ovos e vegetais. Em uma frigideira eu vou grelhar as minhas vagens. Eu coloco um fio de azeite, a quantidade de vagem a gosto, eu coloquei aqui um punhado. Acrescento um pouquinho só de sal. Orégano. Dá uma mexidinha pra incorporar os sabores e deixe ela aí em fogo baixo, tampado, até ela ficar grelhadinha. Enquanto isso, na outra panela, já com a água quente, eu vou acrescentar dois ovos para cozinhar. Enquanto isso, em uma placa eu coloquei alface e rúcula a gosto, picadinhas. Meia xícara de tomate cereja em rodelas. 100 gramas de cenoura crua ralada. E um quarto de avocado. Esse que eu mostro pra vocês é um avocado, um abacate menorzinho. Eu coloquei um quarto dele dessa forma, cortei bonitinho, mas você corta como você preferir. O restante do abacate você pode reservar e usar em outra receita. E aqui as vagens já estão douradinhas, mexa pra dourar o outro lado. E os ovos já cozinharam, eu já desliguei e agora vou reservá-los. Para montar o bol, fica totalmente ao seu modo. Eu coloco a base das folhas. De um lado, a cenoura ralada. De outro, as vagens que ficaram grelhadinhas. Agora os ovos eu corto ao meio e os coloco no bol juntamente com o abacate. E os tomatinhos cereja. E antes que o nosso vídeo termine, já se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta. Manda pras amigas, faça. E se quiser, me marca nas redes sociais também. E vamos ver como ficou o final do nosso bol maravilhoso. E olha que bonitinho ficou o nosso bol. Agora é só você temperar a gosto e se servir. E ative o sininho pra você não perder os próximos episódios aqui da nossa série. Um beijo e até a próxima receita.